Estamos de volta, dia de papo cabeça, falando nisso hoje, o psicanalista Gino Camarota. Ele saiu de São Paulo para nos orientar a ensinar a gente a lidar com aquela pessoa difícil. Muitas vezes você é obrigado a conviver com alguém assim, seja no seu trabalho, seja na família, num relacionamento até uma escolha, mas dentro do trabalho às vezes você tem que lidar até com um chefe muito chato, muito difícil. Como é que você sai dessa saia justa? Ele está nos orientando. Só que antes do nosso bate-papo, a gente vai até a redação do Falando Nisso com o nosso repórter Marvin Pinho falar sobre a retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento que vai decidir sobre a prisão ou não do ex-presidente Lula após a condenação na segunda instância. Marvin, boa tarde. Já começaram os pronunciamentos? Já começaram sim, só. A sessão começou às 12h08, com oito minutinhos de atraso. E até agora o que nós tivemos foi a leitura da ata da última sessão que precisa ser aprovada, precisava ser aprovada pela ministra Carmen Lúcia e depois algumas considerações dela a respeito dessa sessão. De uma maneira geral, ela apontou como pontos positivos a importância da sessão de hoje para a democracia brasileira. Nesse momento é dado o voto de mérito do ministro Edson Fachin. O relator do caso aponta, são as justificativas desse voto dele. Só como uma última informação, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, eles chegaram atrasados na sessão, cerca de 15 minutos foram os últimos a chegar, mas agora a mesa já está composta com todos os 11 ministros. Pois é, a gente vai acompanhar de pertinho o Bande News também transmitindo ao vivo, com todo respeito à ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF, respeitar a democracia é respeitar o desejo, o direito do povo e, acima de tudo, o que diz a Constituição. Luquinha. Respeitar a democracia não era para ter toda essa palhaçada, não, não é Solange? Não, não mesmo. Vamos combinar, não faz sentido esse discurso, não. Olha só, a Fabiana da Vila Tesouro, ela disse que está estressada, até doença, problema na pele ela já teve, devido a essas pessoas difíceis de lidar. Diz que ela fica muito irritada com isso, prejudica a saúde dela. Ela dá tanta importância para isso, o que está fazendo mal para ela, Gino? Aí a pergunta é, por que você dá tanta importância? Adoro quando o Gino vem com isso. E por que você está ligando para isso? É muito improvável você estar cercada de tantas pessoas difíceis. Não é você que escolhe essas pessoas difíceis, não é você que enxerga dificuldade nessas pessoas, coisas que são suas. Tem uma coisa chamada projeção, vai no Google e pesquisa o que é projeção. O que nos irrita no outro é nosso. O que nos irrita no outro é nosso? É nosso. Então é aquele defeitinho que a gente tem e a gente mesmo não quer ver. É que é inconsciente, não é por falta de vergonha na cara. É porque a gente não sabe que tem, mas inconscientemente a gente tem medo daquilo. A gente não gosta daquilo na gente, então a gente logo identifica no outro. Eu mostrei para você a pergunta do Regis, que está ao vivo aqui no Facebook. Ele diz o seguinte, as pessoas difíceis, elas nunca acham que elas são difíceis. Como é que a gente oferece ajuda ou não oferece? Não oferece, a única ajuda que a gente pode oferecer é para a gente mesmo. No sentido de saber como lidar com essas pessoas. Duas dicas básicas. Toda pessoa difícil, seja arrogante, explosiva, vítima, negativa, pessimista, ela tem um objetivo. Ou é te desestruturar ou fazer com que você faça parte do jogo dela. É só não fazer parte do jogo dela. Se é uma pessoa agressiva, violenta, não adianta devolver agressividade ou violência para ela. Nem se sentir com medo, porque é isso que ela quer, que a gente fique amedrontado. Uma pessoa que é negativa, quer que a gente entre no clima negativo dela. É só não entrar nesse clima. Não é nada pessoal. Porque o problema é que a gente se irrita, que a gente acha que o outro está agindo assim, e é pessoal. Não é pessoal, ela age assim com todo mundo. Então, tira, desliga e age na sua melhor forma. Porque a gente sempre acha que é com a gente. É com a gente. E a gente não quer levar desaforo para casa. Aí é um problema não querer levar desaforo para casa. Aí vai virar um boné velho, né? Por que você não gosta de levar desaforo para casa? Essa pergunta que a gente sempre faz. Que tal sair desse âmbito do desaforo? Que desaforo é esse? Então, o exercício é mais com a gente do que com o outro. É com a gente. A gente está incomodado com a situação. A pessoa difícil não está incomodada. Exatamente. Luquinha. Eu, geralmente, estou jogando a toalha. Eu desisto. Você só desisti. Aí você desiste e fica mais tranquilo, que isso não dá importância, né? Bora rapidinho ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Um alerta para você que está em casa. Uma pesquisa sobre os riscos de contaminação em salas cirúrgicas por causa do uso do celular. É um problema que não está só em hospitais, não. Esses aparelhos, os celulares que a gente tanto usa, concentram um grande número de bactérias que podem fazer mal à saúde. 90% dos aparelhos médicos estão infectados e essa pesquisa também se estendeu para quem trabalha em cozinha. E na hora também de se alimentar, Solange, eles deram um alerta muito grande. E a gente faz muito isso, às vezes, não é só. Está no telefone, está almoçando, pega o celular na mão, não pode. É algo muito sério, Sol. É muito sério mesmo. Bom, Luquinha, tem bastante gente aqui no Facebook. Gabi, eu vou pedir para você plugar a Band News um instantinho aí com a gente, se a gente tiver o sinal. As pessoas estão perguntando quem está se pronunciando. Nesse momento se pronuncia o ministro Edson Fachin. Olha só, o Edson Fachin está falando, ele que é o relator, ele está fazendo a leitura do parecer na sessão que vai julgar Iobias Corpo do ex-presidente Lula, se ele vai ser preso após o julgamento em segunda instância ou não. São 11 ministros e a decisão depende de pelo menos 6 votos dos 11 ministros do STF. Você pode acompanhar direto aí pela Band News. Aqui no Falando Nisso, a gente está comentando sobre pessoas difíceis. Às vezes, as situações são difíceis, as pessoas mais ainda, né? Gino, você viu que tem muita pergunta em relação a casamento, a relacionamentos. É uma escolha você estar do lado de uma pessoa difícil, mesmo tendo filhos ou dependendo financeiramente dela? É uma escolha, pode ser uma ilusão, uma armadilha que a gente mesmo arma. Eu escolho uma pessoa, vejo que ela tem sinais de ser difícil, mas eu acredito que depois de casar eu consigo mudar. Não vai mudar ninguém? Eu vou mudar a pessoa. Não, a gente não muda ninguém. Ai, Deus! A não ser que a pessoa queira. E ela é que tem que fazer esse processo de mudança. E por que a gente, às vezes, escolhe as pessoas difíceis? Por motivos inconscientes. A gente acha que está escolhendo por uma razão, é uma expectativa que a gente joga, é uma criação que a gente faz. Eu olho para a pessoa e falo, aquela pessoa é perfeita, maravilhosa. É uma enganação. Não existe nenhuma pessoa perfeita e maravilhosa, pelo menos nesse planeta. Então, já começa do grande erro, eu achar que alguém é maravilhoso e perfeito. Quando eu descubro que a pessoa não é maravilhosa e perfeita, vem a frustração. Ai, toda a minha expectativa cai por terra e eu acho que aquela situação se torna intolerável. Foi uma armadilha que eu mesmo armei para mim. Quer dizer, um erro meu mesmo, né? Exatamente. Um erro da gente fazer essas escolhas. Bom, Dino, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Teve muita gente que pediu, Sol, faz um programa, vai aí, por favor, falando nisso, faz um programa sobre sogra. A gente já combinou com o Dino, né, gente? Já. Você que se vira com a sogra. Vou pegar fogo. Obrigada, Dino, por estar aqui. Eu que agradeço. Uma boa viagem de volta. Aliás, quem vai para São Paulo, presta atenção que deve ter manifestação na Paulista hoje novamente. Obrigado, Dino. Obrigado a você de casa pelo carinho e confiança. Um beijo especial. Maria José, professora da Uniesp, disse que se tivesse um terceiro filho, queria que fosse eu. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Nossa, eu me senti tão feliz. Que bonitinho. Bom, amanhã a gente está de volta com um alerta muito importante. A nova gripe aí, que já matou muita gente nos Estados Unidos, matou duas pessoas em Taubaté, tem um terceiro caso suspeito, H3N2. Os sintomas e os alertas, quem deve tomar vacina e quando começa a vacinação. Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compra com o Vale Shopping, a gente vai viver. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e que a gente seja feliz. Beijo no coração.